Não se esqueçam de entrar no Discord das Ruchinhas, entrar nos nossos grupos Soboblogs, seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar suas notificações. Ela é uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito importante. Muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras duas são zangões delas. Regina George. Senta aí. É sério, senta aí. Então, por que eu não te conheço? Eu sou nova aqui, acabei de chegar da África. Como? Eu era educada em casa. Peraí, como é que é? Minha mãe me ensinava em casa. Não, não, eu entendi que você foi educada em casa, eu não sou uma retardada. Quer dizer que eu nunca esteve numa escola antes? Não acredito. Eu não acredito. Eu não disse nada. Educada em casa, isso é muito interessante. Obrigada. Mas até que é bonitinha. Obrigada. Então concorda? Com o quê? Você acha que é bonitinha? Ah, eu não sei. Ah, meu Deus, adorei essa pulseira. Onde foi que comprou? Ah, minha mãe, ela fez pra mim. É uma gracinha. Ah, é tão barro. O que é barro? Ah, é uma gíria na Inglaterra. Se você é da África, por que você é branca? Não pode sair por aí perguntando por que as pessoas são brancas. Será que pode nos dar licença um instantinho? Tá, claro. Convidou. Então tá. Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante. Queremos convidar você pra almoçar com a gente até o final da semana. Ah, tudo bem. Ótimo. Então a gente se vê amanhã. Tem uma dor. Nas quartas usamos rosa. Acha que está zangada por causa da Rainha da Primavera? Ah, meu Deus, eu não estou zangada. Eu estou preocupada. Acho que alguém indicou ela como uma piada. E quando ninguém votar nela, ela vai ter um ataque. E quem vai precisar cuidar dela? Eu. Então, acho que ninguém vai votar nela? Katie, ela não é bonita. Sei, que pega mal falar, mas que se dane. A Rainha da Primavera é sempre bonita. A loucura é que devia ser a Karen, mas as pessoas se esquecem dela porque ela é galinha. Olha, preciso desligar, vou dormir. É, não está zangada com você. Espera. Você está bem? Shhh. Oi, Karen. Oi. Se eu soubesse algo ruim de você, você iria querer que eu contasse? Não. E se for alguém que disse a sua amiga? O que está? Espera aí, outra linha. Ah, eu não aguento mais. É isso aí, Gratia. Alô? Vamos sair? Ah, espera. Estou na outra linha com a Gretchen. Não, convide a Gretchen. Ela está me enlouquecendo. Espera aí. Tá, anda logo. É a Regina. Ela quer que eu saia com ela hoje, mas não quer que eu te conte nada. Não saia com ela. Por quê? Ah, você não vai querer saber. Pode contar. Espera. Ai, meu Deus. Você era tão irritante. Quem é? Quem fala? Gretchen. Certo. Espera. Ai, meu Deus. Você era tão irritante. Eu sei. Lindo-se dela. Tá bom. O que foi? A Regina disse que todo mundo te odeia porque você é galinha. Ela disse isso? Eu não te contei nada. Agora pegou pesado. Ah, tanto faz. Ela tem direito de saber. Não posso sair. Estou doente. Ah, tchau, sua pretina. Ah, Gretchen, troca de lado com a Katie. Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas e agora a mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser o contrário. Eu estou sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor? E para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dando o Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing. $0. $7 $£ Z côté de novo. Jaisel! Jaisel! Jaisel!